Eu vou quebrar a tua perna, o que eu vou é quebrar seu traço Você pra mim é viado, não vale o maracurá Tu me chama de viado, mas tua mãe não me chama Quando eu deito ela na cama, eu faço a réia sem beijar Não fale da minha mãe, que minha mãe é mesmo a sua Eu vou jogar você na rua, pro juruburu pegar Se chove a cara feia, nariz reio de fumado Eu vou pegar o malicado, teu dente eu vou arrancar E pode pegar o malicado, eu vou beber a facada Sou filhote de macaca, rapariga no azar Bicho réia, malanhado, bicho réia, chibateiro Arruma de macobreiro, caminho de puto passado Seu foder tá alejado, nego preto, chibateiro, amareto Sabe ter bunda de maracurrá Bunda de maracurrá, é a réia da tua mãe Que afeta, nem toma banho, nem rato de maracurrá Se minha mãe é uma réia, tua irmã é uma galinha Que ela tirou a calcinha, foi pra um réia de chá Desse jeito assim, você tá me lascando de vez Não, mas se for pra lascar, arruma uma lascadinha mais leve Pô, porque esse negócio de tá falando da mãe, da gente Aí você me maltrata muito Mas você que começou Não, mas não é parecido O pessoal aí que tá assistindo, tá gostando Ativa, mete o like aí Porque já começou assim Eu ia pegar a maneira, o caba começou me xingando Eu não gosto de xingamento, porque eu não sou fraco Comecei rebatendo de lá pra cá Mas você aí que pega mais leve Falar da mãe não é muito bom não Ainda mais assim nas redes sociais Minha amiga Cássia Diniz Que tá assistindo Essa daí já virou nossa fã O cantador tu fica aí Demora aí, eu volto já Ou então saia da frente Do caminho pra eu passar O cantador tu fica aí Demora aí, eu volto já Ou então saia da frente Do caminho pra eu passar Bata no velho pandeiro Dê conta do seu recado Pode cantar animado Pra casado, pra solteiro Eu vou animar teu tempero No corpo, no linguajar Venha de lá cá Eu não mando podendo ir Você diz que dá em mim Mas em mim você não dá O cantador tu fica aí Demora aí, eu volto já Ou então saia da frente Do caminho pra eu passar Eu vou trocar no loboneiro Você vai tomar também Rapaz, eu tô em Belém Rapaz, eu tô em Ceará Tu vem aqui vagar E no rei, eu tô em Jereza Eu vou meter a madeira Pra eu curar voar O cantador tu fica aí Demora aí, eu volto já Ou então saia da frente Do caminho pra eu passar Todo mundo assistindo Todo mundo tá me vendo E agora eu tô cantando Você tá cantando lá Quero avisar E o povo tá assistindo Tem gente que tá curtindo Curtindo lá de lá O cantador tu fica aí Demora aí, eu volto já Ou então saia da frente Do caminho pra eu passar Vamos tocar no pandeiro Eu quero cantar duas horas O cantador tu sentou agora E não tem ninguém pra pegar Vem a cá meu companheiro Não fale de diabo não Que o peso da minha mão Quando pega tá matado E o peso da minha mão Eu tô na calma, camarada Tá com o seu cachoado E lá vai ver o que nem tá Vai ser aí na embolada Na embolada, na rima Eu de baixo e deu em cima Dizendo pode cantar A duas horas que eu canto E você vai cantar também Já tem outro em Belém Agora eu vou cantar É no baixo em Ceará E tem gente no Rio de Janeiro Comida sem ter tempero Não peixe pra mastigar E não peço pra mastigar E trava, bicho, eu tô brincando E você tá é gaguejando E você não sabe cantar Olha, eu não tô é gaguejando Que eu tava reaninizando Contra as rotas do mundo E agora eu quero cantar E você pode até cantar Se você canta, eu também canto E se tu caiu, ele é rote E fala que eu tô rodo rau Olha aqui, dá pro lá e dá pro lá Tá aqui, você disse dá em mim Mas de mim você não dá Carra pra bicho, eu vou pegar E você vai pegar também Passa na linha do trem Deixa o trem reba Ah, melhor do que Deus Ninguém, melhor do que Deus Não há Você canta, eu também canto Eu daqui, você de lá Tô cantando essa embolada Pra todo mundo escutar Fica, tá alto, fica aí Demora aí, eu volto rau Ou então saia da frente Do caminho, deixa eu passar E aí, gente Lucas e Luiz Os férios da embolada Quem tiver gostando Comenta e curte aí Enquanto eu tiver aqui Pro lado da parada Mais meu irmãozinho aqui A gente Vem quando tá fazendo a live Deixa os comentários Deixa as curtidas Aí daqui eu tô vendo Que vocês tão gostando E a gente faz De vez em quando Uma Uma ou duas, né É Pra redirar Não, se eu retirar Tijol É Você já usou o brinco? Rapaz, eu nunca usei Nem roubo E se você usar o brinco Vai virar viagem também É É E os cabos que usam o brinco Tem uma música que eu fiz É mais ou menos assim, ó Vai ter que entrar na peia Vai ter que entrar na peia Esse cara sem futuro De brinquinho na orelha Vai ter que entrar na peia Vai ter que entrar na peia Esse cara sem futuro De brinquinho na orelha Eu sei que brinco foi feito Só para a mulher usar Mas tem cabo Com inveja de ser Eu também vou botar Depois que vira viado O negão vai lá vai cá Vai ter que entrar na peia Uai, seu app de vídeos curtos